E aí galera, beleza? Tudo tranquilo, tudo firme? E é nóis, mais uma vez aqui o Steel na Voz, trazendo o Genshin Pass... Mentira não, mas realmente parece muito com o Genshin, esse fantasy, velho True Fantasy, velho, meu irmão, velho, muito parecido com o Genshin, velho Muito parecida, a mecânica toda dentro do Genshin, velho Mas, dizem que o jogo aí é melhor do que o Genshin, então vamos testar, né? E como vocês viram aí, na TUBE, eu tentei fazer o máximo possível do Genshin, velho Eu fiquei olhando assim o personagem pra fazer, o cara aí tem umas patas robóticas Qual personagem que eu posso fazer, me inspirar pra fazer ele? Aí eu olhei, 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 e aí, meu irmão, vou fazer o Genshin E... Tentei fazer o máximo possível, velho, parecido Deixa eu ver se ele dá um zoom Tentei fazer o máximo possível do Genshin, velho E... Deu, né? Deu, deu, tá aqui, né? Deu Deu pra fazer um pouquinho parecido, velho Não dá pra dar... Ah, dá pra dar o zoomzão aqui, ó O cabelo não é esse do gênero, mas Foi o que deu pra fazer, velho Enfim Falar um pouquinho do jogo aqui Ao meu ver Agora deixa eu sair aqui O jogo tem a semelhança todinha do Genshin Beleza Parte gráfica Ainda tá bugada essa parte gráfica, velho Onde é que eu vejo aqui A configuração tá aqui embaixo As configurações que eu deixei Foi justamente assim, velho Foi o máximo possível Que deu pra deixar Um pouquinho bonito o jogo Se eu for tentar mexer aqui em alguma coisa Vai ficar todo cagado Todo cagado Se eu deixar tudo no Ultra Vai ficar tudo cagado Se eu deixar tudo no Médio Vai ficar tudo cagado Se eu deixar tudo no bom Vai ficar tudo cagado Então, foi a melhor forma Que eu consegui deixar o jogo bonito Foi assim Essas configurações De tela Da parte gráfica Que eu consegui deixar Mais ou menos Beleza Tá rodando liso? Um pouco Consegui algumas coisinhas? Consegui Aí a galera fica perguntando Vale a pena investir? Velho É muito cedo Pra pensar em investimento Nesse jogo, velho Como vocês sabem Tá meio bugado Tá algumas coisinhas bugadas ainda A gente tem que pensar Muito, muito, muito Muito em saber Se vai valer a pena Ou não Investir em algum jogo Investir no Diablo Immortal Investir Porque eu vi que vale a pena Velho Pra mim Pra mim vale a pena Porque tem muita gente aí Querendo comprar conta E tal Eu investi justamente Por questão disso De vender minha conta Quando minha conta Estiver muito bem upada Eu vou ir vendo Porque o clã Que eu estou Justamente lá no Diablo Immortal Vai se desfazer E infelizmente Eu vou ter que parar de jogar O Diablo Immortal Porque eu não vou ficar Em umas guildas Fracas Eu pretendo ficar Em guildas fortes Justamente pra Me fortificar Também E quando a galera Se dissipar Eu vou vender minha conta E todo jogo A gente tem que pensar Muito, muito, muito Se vale a pena Ou não investir Velho Agora deixa eu ver Onde é que eu tenho que ir Eu ia até fazer Uma live Do jogo Mas devido Minha filha Está dormindo Está de noite Vai fazer muita Zoada Vai fazer muita Zoada E eu não estou Afim De acordar ela não Porque depois Ela dá trabalho Para dormir Está dando Slag ainda O jogo Não é só No meu aparelho Mas em aparelhos Do pessoal Também está dando Slag Deixa eu ver se eu quebro Essa árvore Será que quebra? Quebra não Meu dedo sempre treme Velho Não sei por que Mas enfim O jogo está bonito Velho Está jogável Está bonito Não está feio Não velho Dá para o cara Se divertir aqui Estou no nível 8 Já Aqui E é de noite E tal Que bicho é esse aqui? Que da hora Velho Espera aí Deixa eu ver o que 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 eu posso fazer com ele Não dá para pular Enquanto eu tiver Com ele na mão Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Se eu já Dá para fazer alguma coisa Aqui Espera aí Tem um bichão ali Vai lá Por que bola Eita molecha Deu ruim Deu ruim Vai Chega Pega Ui Para cá Vem para cá Curtir o arco Velho Não vou mentir Curtir o arco Cara Não sei Velho Não sei O jogo Não sei Se vai me prender Velho Se eu vou ficar Com o vício Do jogo Velho Porque o jogo Está bom Velho O jogo Está bonito Está jogado Velho Olha o jogo Velho Caraca Olha o cenário Está bugado Está Algumas coisinhas Bugadas Bem embaçadas Mas Eu curtei Velho Não vou mentir Para vocês Não Velho E matei o bicho Com a reata Só Hit kill Deixa eu se pega Dali Olha o bicho Pegou Não Caraca Meu dedo Treme Velho Olha Não Vou mirar Para frente Não consigo Quero ver Eu errar Agora Quero ver Eu errar Enfim Tem umas coisinhas Que tem passo De batalha Que eu vi Tem umas coisinhas Para comprar E tal É baratinho É Tem algumas coisas Que é meio carinha Também tem Mas Eu ainda vou pensar Muito aqui Se eu vou Continuar Jogando ele Se eu vou Investir Ou não Está aqui O passo De batalha É isso aqui Que eu passo De batalha Eu acho Que é Eu acho Que é Mas enfim Vamos ver Se eu consigo Trazer uma live Aqui para vocês Sobre esse jogo Beleza galera Porque o jogo Aqui em si Pelo que eu estou Vendo Não dá Para só fazer Vídeo Não Velho Vou ver Se realmente Vale a pena Se vale a pena Se vale a pena Eu faço Um vídeo Aqui para vocês Falando se vale a pena Ou não O vídeo em si Foi só mostrando Que eu consegui Fazer o Genos Consegui fazer O Fila da Gaita Então É nóis Valeu Um forte abraço E Até o próximo vídeo Galera Valeu Fui